Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Ark Survival Evolved Jogando em grupo aqui com o Patrick e com o José galera, estamos aqui na base 1 Com as nossas criaturas, estamos nos preparando para fazer uma viagem No lugar onde vamos construir a base 2, a base 2 vai ser a base perto do castelo A base 3 vai ser a base dentro da caverna, dentro do pântano que fica também ali E daí por diante galera, então já estamos levando aqui dentro dos animais A construção, mesa de ferreiro, esse rex aqui não tem nada Mas as coisas estão mais nos outros, vou mostrar aqui para vocês Meio que já está levando tudo pronto, mortade pronto, mesa de ferreiro, fornalha Vamos indo então galera, estou montando aí o Teresino, o Patrick está montando o Carnotauro E o José está montando o Small Dodor Rex E os rex vão seguindo, cada rex está seguindo um de nós Porque o caminho é punk, vamos pela praia que é mais aberto Eita, agora eu quero ver o Cerato vir E começa galera, começou o Teresino, é excelente aí de velocidade, animal muito bom Espero que vocês gostem do vídeo, peço apenas aquele like e vamos embora Eu acho que cara, a única coisa aí que vai matar a gente O Dodor Rex, com certeza O Giga eu não tenho, porque eu não tenho no caminho Giga O Giga eu não estou nem um pouco preocupado, porque ali não é spawn de Giga Só o Dodor Rex, né É um rex alfa Eita E spawn, Carnotauro alfa já dá para fazer um estragão Carnotauro alfa não aguenta nós não, eu acho Não, mas ele leva, eu acho que ele vai matar um de um Matar não, pô, é o Teresino, Dodor Rex, três rex, três rex, três rex Só o Dodor Rex, já lasca fogo nele, Smaug Chamei ele de Smaug para não confundir Bota o nome de Smaug Smaug Daquele... Smaug Que é daquele do Senhor dos Anéis, só que é, o qual é, o do Bilbo Bolseiro, esqueci o nome Tem aí um dragão chamado Smaug Tem até um episódio que é a desolação de Smaug Vou upar o que o rex, que eu já vi que o rex fufou É bom a gente estar sempre mantendo os animais zupados Esse rex aqui, por exemplo, ele é bem vulnerável Deixa eu ver se tem carne nesse aqui, que esse aqui está sem carne Esse aí para morrer não importa muito não Mas também se morrer também não me lamentar Tem aquele branco, vamos lá, nível 40 Que a gente não mudou Não falta rex aparecendo Ainda mais ali onde a gente vai montar base Não pode perder o Teresina, o Zumaug E nem o rex nível 5 Eu vou te falar, cara Qualquer um desses que a gente perder aqui a gente repõe O Teresina é chato a doma Mas com esse pote aí que a gente descobriu Que aumenta a fome do animal Até o Teresina vai ser mole de domar Tá, mas o Sinistro não é para morrer não Não, nenhum é para morrer Nenhum Mas é que eu estou falando que tudo tem remédio aqui Nada é esse, meu Deus Acabou Perdi o bicho Mas achar um igual o Sinistro é difícil, cara É, não é tão fácil não Ele era nível 60 que a gente pegou ele Mas daqui a pouco eu vou aumentar os níveis de novo Bota pra spawnar coisa mais forte Fica mais difícil Oi? Ele era nível 60 e aí foi pra 90 Quando a gente bombou Eu nem tô me ouvindo direito, tanta suada O Teresina também é um nível bem bom com o Teresina Ele já deu 40 e pouco Olha o bugadão lá ainda Ele tá bugado até hoje também Ele vai ficar bugado pra sempre Não, mata não com essa réplica Eu acho que ele vai agrar na gente aqui Ah, soltou Soltou Agrou no José, bora Vamos lá Olha o fogo lá Vai rapidinho Já foi? Matou Caraca Já foi É o réplica mais forte do do réplica É, era nível 40 também Eita, pedra, pedra Caraca É estranho que dessa vez ele desbugou, né? É porque ele agrou na gente Não tinha nem um vídeo pra perto dele pra ele desbugar É lá pra cima não, José? É pra esquerda Deixa eu ir na frente É pra esquerda Eu vou na frente que vocês vão correndo É muito afobado Vamos com calma Curtindo a jornada Ai, cacete Não é pra esquerda não? Não, é subir reto Aqui é reto Vamos andando Não vamos correndo não Cadê? Os réplica estão seguindo? Não Aí, beleza Pode pintar aí também Tem muito mod E hoje eu botei mais mod ainda Botei, por exemplo, do Armaedron Armaedron tá aí Esse aí a gente tem que evitar Se aparecer, tem que se afastar Ele é um dragão? É um dragão E aqui é um lugar que, cara Tem pinta de que ele spawna Esse lugar aqui, assim, desolado, assim Ele é bem grandão, né? Ele é grandão O Bracossal Ele se perigou também A prisão dele é capaz de matar o nosso Caraca, o Bracossal mata a gente Mas ele não é agressivo É só não forçar mesmo É a gama deles O que tem que fazer ele levantar os pés É, ele vai tirar muito na perna dele Aí, o pior é que o que tem em volta Além de ser difícil Você pode estar fazendo isso Você tem um rex Tem um monte de raptor, terror Um monte de coisa pra te atrapalhar Colô, um cerato? Tem cerato ali? Cadê? Olha ali, olha ali Tem denotérios ali, ó Ih, brigou Eita, denotérios Mas a gente mata, a gente mata Mas não precisamos entrar em combate, não Ah, isso é aquele cerato Bora matar esse cerato, cara Olha ele Olha ele aí É aquele mesmo Ai filho, essa galera tá lascada Agora ele tá ferrado Corre não, meu filho Tá capucu nele, tio Você tá me enganando Ai, meu Deus Eu nem puxei Ganhei aqui um debuffzinho que eu não sei o que era Eu matei também? Ó, vamos matar o brontossauro Não, mas o brontossauro tá meio perto do brachossauro, não Vamos lá É que tem um molho bicho lá, cara Um golpezinho que pega no brachossauro aí E eles também vão tamanho, quase, né? Não, o brachossauro é muito maior, olha isso, cara Onde, mano? O brachossauro tá na frente, o brachossauro tá lá atrás, ó Eu falei quase Nem quase, é menos da metade, olha isso aí, bicho E ali atrás tem um diplodoco que é menor do que o brachossauro Tá pronto Vamos subir Vamos subir Vamos subir Deu nem pro cheiro de cerato, eu quero ver Vai, vai, toma, toma, tá me bloqueando, toma, toma, toma Toma Gente, você só vindo fogo A gente vai ter que consertar aquela ponte ali pra atravessar, né? Vai, vai ter que fabricar aquela ponte E pro Zeke se passar sem cair ali, rapaz Aqui a gente vai ter que matar tudo Vai ter que limpar pra poder construir a base, senão... Rapto Nossa, o Teresino já matou Nossa senhora Tem mais um Ficou Ataque o Teresino dando... Joga fora as porcarias Coloquei mais dano do Loro Ai, travei Ai, travou eu Vai ficar aí Vamos ver o que que tem, ó Acho que vai ter rápido Tem um Rex aqui em cima, viu? Ah não, ele caiu Tem nada aqui, tá tranquilo Tem um estego Então a gente tá numa fase sem... sem carnívor Deixa eu pegar um pouco de madeira aqui Eu acho que o cerato aqui em cima, lembra? Tinha Tinha Tinha, mas não tem mais Ele acabou tudo Tá tudo tranquilo agora É Quando a gente veio, tava no inferno, mano Tinha tudo Cadê o meu Rex? Caraca, cadê o meu Rex? Deixa eu cair não, hein? Eee, caiu, ó Caiu, ó Caiu, ó Caiu, ó Caiu, ó Caiu, ó Caiu lá embaixo Tão, beleza Vamos deixar os animais aqui mesmo Que tá legal Fiquei lá também já fica muito perto da beirada É É Vou largar aqui Larguei o meu Rex aqui Teresino eu vou botar aqui Quebrar essa pedra aqui, ó Essa pedra aqui vai atrapalhar Vamos tirar ela Fazer esse aqui? Começar a construir a base Mal Peguei pedra Tem mais aqui pra pegar Todos no neutro Segura inteira E vai todos no neutro Deixa eu botar aqui É Beleza A gente abriu o espaço Aqui é o lugar mais largo Aqui que vai ser a casa Casa tá onde? Vamos ver quem é que tá carregando a casa aí Tá no meu 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 Mas acho que o lado de cá é mais prático Tá aqui a casa Bota a mesa logo aqui também Aqui, ok Vamos lá Bota a nossa base Sai daí Patrick De repente eu não consigo colocar a casa Vou pegar essa dedo Deixa eu ver aqui, ó Bota a distância Aumentar a distância Pronto Aqui tô vendo bem Coloca a porta A frente virada pra lá, né? Não, pra cá Pra gente entrar na casa fácil, né? Pra cá? Assim, ó Bota a porta Deixa eu ver se ficou muito espaço pra trás, não? Ficou certo? Sim A gente tira essas pedras daqui, ó Pra abrir o espaço Deixa eu botar aqui Vou botar já o armário Vou fazer igualzinha a outra casa Pra gente ficar bem familiarizado Aqui é o armário Mesa de ferreiro Depois a gente bota Bota a porta Cadê a porta? Vou dar um sinistro Cadê a porta Bota aquela mesinha do Cama do Mortaripilão Aqui, ó Igualzinho como é lá Vou botar o Mortaripilão ali Cama, vou botar lá em cima Pra se a gente morrer de spawn aqui mesmo Depois tem que bater as luminárias Golzinho! Que aí a gente já Sabe É base 2 É padrão É pré-fabricada Agora Base 1 lá Base 2 aqui Ah, tá aí Base 2 A gente estamos estabelecidos Atirando tudo dos Zex? Não Acho que tem coisa Vamo ver como é que é a vista aí Saindo aqui Tá aí, uma bela vista Se botar muros Aqui tem muros Aqui tem muros Se não as criaturas querem lá embaixo Tem que fazer muita coisa Eu bota Eu bota o portão onde? Aqui na cidade? Vou quebrar a pedra aqui Tem um portão Portão eu não vou mexer Eu não sei Eu tenho que construir aquela Parada do leão E o baú vulto A gente vai ter que construir coisas aqui Mas dessa vez eu vou botar aqui Do lado da casa Deixa eu ver A sua viagem foi bem de boa Fibra e madeira É, foi bem de boa Não, eu não Essa era doçada, não deu nem pro cheiro Não, eu não Só foi eu e o outro Faltando fibra Por incrível que pareça Vou pegar aqui o Terezinha Eu acho que vou sair daqui Tá aí, ó Pronto, já foi Eu já vou saindo aqui Eu vou ter que beber quatro Vai sair? Vai sair? Vou Beleza então, José Até mais tarde Até mais tarde Até mais tarde Aí você vai deslogar Bem, aí você vai deslogar Dentro da casa Dentro, você quer dentro? Na porta? Eu quero dentro da casa, hein Vou rastar você lá pra cima Rastar ele pro pântano Eu vi o vídeo lá embaixo Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo Eu vi uma bola lá no Scrum Eu vou jogar você lá onde nasce o Cerato É, vai Tipo, se eu tiver deslogado Dentro da caverna dos Megalossauros De noite Ele logo é de noite Eu acho que ele deslogou muito pesado Não tá vindo Não tá vindo, né? Não tá vindo, né? Tá pesado Tá aí, ó Beleza, ficou da hora Deixa eu construir aqui o barril, o baú Ele não tá vindo, não, cara Só tirar as coisas dentro dele Eu não, não tô conseguindo nem abrir o inventário Olha aqui O baú viking O baú viking ali Valeu Valeu Então tá aí, já estamos nos estabelecendo, hein Deixa eu colocar aí pedra no armário Me esvaziar aqui Eu tô pegando pedra aqui já pra Esse muro Isso, também pra já abrir espaço aí É Probleminha de espaço Ó, já dá pra começar até a fazer metal, cara Produzir pro nosso próprio metal aqui Porque aqui também tem muito metal O Ankylo a gente tem que trazer pra cá Aqui tem muito mais metal perto do que lá, então Não vamos nem tocar nessas minas de metal Porque se o Ankylo tirar, ele faz o dobro Então, vamos deixar elas O ruim aqui, como eu falei, é madeira Madeira aqui é cocô E a gente talvez não pega pra trás Acho que não, acho que não Depende de dar uma alimentação Depende de dar uma alimentação Porque é Sei lá Tira todas essas pedras aqui Ó, abrir espaço mesmo Aí mais um bando de pedra aí E aí mais um bando de pedra aí Então galera, essa é a base 2 Vocês tão vendo ela sendo feita Cadê o Mortário e Pelão? Alguém? Ah, já botaram já, beleza Eu acho que o José pegou tudo Só ficou o... O portão É Eu vou escolher o lugar do portão Aqui Aí já deu pra fazer 11 narcóticos Deixa eu ver esse Rex aqui Aqui não tá com nada Sombra Sombra também não tá com nada Mas tá com o negócio do veneno do... Sei lá, torçado que a gente vai precisar É bom E aqui ó, portão Um muro E ficou uma árvore aqui dentro, cara Dentro da casa, deixa Ah, vim tá pegando Acho que tô... Então a gente bota um móvel em cima Ficou bonito aqui Ó Ficou boa com a árvore Cadê? Aí Ah não, isso aí não é árvore Isso aí é do leão Ah tá, tá Ah é mesmo, tô vendo Ah, ficou legal Ficou boa hora, da hora Tá aí Não dá pra tirar Ah, acho que eu gostei Ficou bom É Bonito Então vamos ver Já que eu boto o muro Acho que o muro eu vou botar pra cá Porque pra cá é mais cagada Vamos quebrar isso aqui Pra cá? É Tem bicho que... Tem bicho que... Spawna pra cá pra onde eu tô, né Pode vim andando Vou botar um muro bem aqui Muro não, portão O portão é enorme O portão é pra passar hex Deixa eu ver aqui Ó Ó Faz no meio não Coloque ele no meio Aqui ó Não tá no meio, né Aqui ó Traz pra cá Traz pra cá pra pegar ele Coloca... Coloca aqui onde... É o pé dele Coloca aqui onde... É o pé dele É o pé dele Coloca aqui onde... É o pé Aqui Aí deixa eu ver Tá bom Aí agora tá... Agora tá no meio Agora deixa eu botar aí os muros em volta Vai precisar de muito muro Como é que faz o muro? No baú viking lá Só que aí vai precisar de madeira Pedra Aí vai precisar de pegar tudo Tá E dá pra botar um muro em cima do outro Isso é que eu acho legal Desse... Ele pode ficar muito alto o muro se você quiser Pronto Acabou os muros Eu só consegui fazer três Mas a gente vai murar tudo Murar aqui em cima A gente vai fazer uma base zaça mesmo Essa vai ser uma base importante Porque ela é em frente ao castelo Ela é em frente ao pântano Quando fosse até de a gente ignorar aquela base lá de dentro da caverna Ela tá muito perto Fica só com essa mesmo É É De repente usa ela só pra... Uma emergência caso anoiteça Cadê o baú viking? Ué? Tá aqui fora Aqui ó Do lado do leão Ah tá Aqui ó Deixa eu pegar... Já tem madeira aqui já já né? Eu vou pegar madeira com o Teresino Ué? Acabou já a madeira? Não A gente não trouxe, trouxe A madeira ficou lá Pô Ah mesmo? Oh Vai ter que pegar madeira aqui Pega a pedra Pedra... A pedra eu botei no armário lá Pode pegar e ele botar pra aí É Não tinha que... A gente não fez a madeira pra trazer? Não A gente fez pra fabricar as coisas lá Aí não dava pra trazer Aí o Rex não ia aguentar Tá aí Tá aí O Teresino Já dei duas lapadas Já ficou pesado Isso que é ruim Leva um Parasauro Ele não tem Nem trike Leva um Rex então Vai Pega e volta Pelo menos ele anda rápido O negócio é não deixar ele ficar pesadão Vou começar a botar um pouquinho de peso pra ele Aí eu vou botar ele meio híbrido Caramba Eu que to pesado agora Ah esqueci de botar o portão do... 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 Portão Aquele portãozão? É Já abri e fechado É porque eu botei estrutura Tá aqui ó Que da hora Olha o barulho dele abrindo Olha o barulho dele abrindo Ah tá a porta né É Esse mod do viking é da hora Uhum É o mesmo da Babilônia Mesmo... Mesmo cara E ele também tem um outro lá que é Do sudeste asiático Ele vai por... Região Do planeta E pega uma tendência arquitetônica assim É bem maneiro É bem maneiro Vou pegar aí o Teresino e pegar mais madeira O que você ta fazendo? Você ta pegando o que? Tô colocando as pedras cara É isso Eu vou pegar mais madeira também Mais distante Pedra eu acho que... Tem o suficiente A pedra tem muita aí Só que se a gente tivesse o doia de curos aí... Pô vamo ver se a gente doma Vamo parar de coletar coisa Vamo ver se a gente doma um doia de curos e traz o Ankylo pra cá Uhum Tem que ir lá buscar né É... A gente vai ter que voltar pra base 1 Só que a gente já deixa os Rex aqui Tem que ir andando A gente volta... Não... A gente volta de... De... Carnotauro e... Teresino não Mas assim... Hum Pra trazer o... Ankylo... A precisar da Gentavis É... A gente vai voltar de Gentavis Não tem que ir andando Eu vou andando Andando não vai dar não mano Sabe o que a gente pode fazer? Viagem rápida Só que vai chegar lá peladão Mas não tem problema É isso É? Vou botar minhas coisas aqui no armário Aí você vem no Ankylo e na Gentavis Eu vou tirar todas... Assim... Pra gente não misturar as coisas Bota as tuas coisas na mesa de ferreiro E eu vou botar as minhas aqui no armário Tem que ir peladão mesmo Apesar de que eu tinha dito que eu não ia fazer viagem rápida na série Justamente pra ser difícil Não vou fazer viagem rápida não É... Bora pegar as coisas normal mesmo É... Tem que ser na realidade Na real A gente volta de... Dodorrex E Carnotauro Tu vai de Carnotauro? Eu vou de Dodorrex então Aí eu pego o Car... Dodorrex aqui eu vou botar pra ele mais vida Vou tirar o couro de dentro dele Já vou deixar aqui Porque assim... O que está escasso de coisa é aqui em cima agora Lá em baixo está com coisa pra car... Tá aqui couro... O barulho de Carnotauro E vamos aproveitar que está escurecendo Vambora Eu tenho que tirar essa pedra grande daqui ó... Vai tirar tudo Não vai tirar de doé de cu É... Ó o de metal aqui ó... O rio está cheio... Metal e pedra... Tem que parar pra acabar... Deixa eu ver como está a estamina do Dodorrex... Olha os Denotérios ali ó... Olha os Denotérios ali ó... Da hora que ele agra de longe hein... É pelo outro lado... É vamos lá... Ele mata os nossos dois bichos... Aí eu já não sei cara... Mata cara... Tem mais desse bicho... Mas o dano do... 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 Do Small Dodorrex é bem grande... É... É o Carnotauro eles mata com certeza... Que ruim... Esse aqui ó... Recuperar a estamina, e a gente desce numa reta só... Chegou na praia, é tá garantido... é muito melhor fazer as viagens é muito mais real, dá a sensação mesmo da distância de uma base para a outra os perigos que tem no caminho, isso ai é muito importante para a série eu ainda não vi animal alpha na principal não eu só vi aquele raptor alpha, mas eu não tenho certeza se era estava longe a gente estava fazendo o que quando você viu? nem lembro mas foi aqui em cima chegamos então na segurança para o próximo episódio eu já vou aumentar um pouquinho o nível aumentar a dificuldade lá, um pouco ficadinho começar a spawnar bicho mais forte ainda e estamos chegando em casa, olha ai voltamos para o bioma da selva ai, da floresta tropical ué, cadê tu? foi né? é que o bicho é mais rápido que o é mais rápido que o carnotauro? é ele anda, ele tem uma passada mais larga sei lá é é porque o movimento da perna dele não é muito rápido não mas a passada é larga ele não dá a sensação de ser rápido é não dá mas ele é o carnotauro demora muito de recuperar a estamina tem nada anoiteceu tá eu mesmo faço a luz ó 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 A base 2 galera, botar a plaquinha lá, a base 2. E agora a nossa base está mais fraca também, né? Perdemos a proteção dos tiranossauros rex daqui. Botar o dentinho pra lá, onde ele ficou. A base 2, ela agora existe de verdade. E é isso galera, fizemos então a base 2, ela agora existe de verdade. Está oficialmente inaugurada. Só falta botar a placa e um ou outro item. O que é a placa? A placa é aí ó. Acho que o Zé já botou nessa. Não é eu que botei. Ah tá. Base 1. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aquele like. Dê uma passada no canal do Patrick, que é o Patrick Reset. Ele continuou com 10 inscritos só. Precisa da sua... Muito obrigado. De menu pra 9. De menu pra 9. Obrigado. Até a próxima. E valeu. Fui.